Estou editando um novo decreto, que vai ser publicado hoje à tarde no Diário Oficial, que a partir de segunda-feira permite o funcionamento praticamente de todas as atividades econômicas no Mato Grosso do Sul. Lógico, com os protocolos de biossegurança, com o distanciamento de um metro e meio, com as medidas sanitárias necessárias de uso de máscara, que é obrigatório. Eu tirei a minha agora aqui, porque eu estou em uma distância segura de quem está ao meu lado, mas o uso da máscara é uma obrigatoriedade e deve ser seguida, evitar as aglomerações, evitar essas festas que levam à contaminação de pessoas e aí levam pessoas a óbito. Então, é um novo decreto editado, estamos respeitando as bandeiras do prosseguir para um toque de recolher para quem está na bandeira laranja, bandeira verde, mais flexível, que funcionaria das 22h até as 5h da manhã, quem estiver na bandeira vermelha das 21h até as 5h da manhã e quem estiver na bandeira cinza vai ter um toque de recolher, que é recomendado nos municípios, das 20h às 5h da manhã. Nós seguimos um decreto que eu espero que perdure para os próximos dias, que a gente não tenha que reeditar um outro decreto mais restritivo, se nós tivermos a consciência de todos.